Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo sobre Call of Duty World War 2, polêmica transferência do Neymar, baixo sucesso de Titanfall 2, Gael virando garoto propaganda e ainda dou uma ótima dica pra quem quer comprar cartões da Live e PSN com desconto. Se liga então que tá começando mais um Gamer Point. Gente, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? E a produtora voltou a falar sobre Call of Duty World War 2 e a receptividade altamente positiva que o game tá tendo por parte dos jogadores antes mesmo de ser lançado. O jogo tem como foco dar uma guinada total nos combates futurísticos e irreais de Infinity Warfare. Agora a parada é mesmo pé no chão e com uma guerra real. Pra Activision, World War 2 chega no momento certo pra atender os jogadores. Além disso, foi divulgada essa super edição de colecionador que me deixou babando. O destaque vai pra essa estátua. O valor ainda não foi divulgado. Lembrando que Call of Duty World War 2 chega em 3 de novembro pra PC, Xbox One e Playstation 4. E a polêmica transferência do Neymar pro Paris Saint-Germain causou não apenas no mundo dos esportes, mas também nos games através de FIFA 18. Nesse vídeo postado no Twitter, o estúdio de FIFA 18 dá boas-vindas pro jogador brasileiro ao seu novo clube. Foi certamente uma boa forma da EA Sports divulgar ainda mais o seu jogo, né não? Isso não dá pra negar. E muita gente curtiu Titanfall 2 e as críticas em geral foram bem positivas. Só que o sucesso ficou longe do esperado pela produtora. Um dos responsáveis pelo jogo disse que a competição com outros games de tiro em primeira pessoa de peso que saíram bem próximos da Titanfall 2 acabou ofuscando as suas vendas, tendo então uma difícil concorrência. Com isso, deve sim existir um novo Titanfall no futuro, mas a prioridade parece ser trabalharem em novos projetos por enquanto. E a enquete de hoje quer saber, você chegou a jogar a Titanfall 2? Pra votar você encontra o link na parte de cima do vídeo, é só clicar. E vem cá, você gostaria de comprar cartões da Live e PSN com desconto? Ótima notícia então, porque a loja 03 Games criou uma promoção especial pra você que acompanha aqui o canal. Usando o cupom de desconto GGAMER, dá pra comprar cartões da Live e PSN de 50 dólares, 100 reais e ainda assinatura da Live Gold de um ano. Os descontos chegam a 14%. Dá pra parcelar em 6x sem juros e ainda ganhar mais 10% de desconto comprando à vista no boleto ou depósito. Na descrição você encontra o link pra conferir isso e muito mais na loja 03 Games. E pensando em algum personagem de Street Fighter, qual você acha que seria o ideal pra ajudar a vender gel de cabelo? Claro, o Gael, né? Ele se tornou garoto propaganda no Japão do produto que promete deixar o cabelo do jeito que for penteado, mesmo com movimentos bruscos. Esses japoneses são criativos demais, né não? E na enquete do último GAMERPOINT, deu pra ver que Death Stranding tá sendo muito aguardado pela galera, 62% das pessoas, 28% tão aguardando mais ou menos e apenas 10% não tão aguardando nada de Death Stranding. E eu me enquadro nos que tão aguardando muito. Obrigado a todos que participaram. E esse foi o GAMERPOINT de hoje. O que você achou do vídeo? Deixa o seu comentário, seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho. Assim você recebe as notificações e não perde nenhum vídeo que for postado daqui pra frente, beleza? Até mais, valeu e tchau!